A Efecto Comunicação é uma empresa de referência na área dos brindes publicitários. Implementados numa área de 2 mil metros quadrados, dispomos das melhores tecnologias do mercado em impressão digital e produção de brindes promocionais. Com uma equipa de experientes profissionais, aliados ao dinamismo e capacidade de trabalho, fazem da Efecto o parceiro ideal para a sua campanha publicitária. Venha conhecer o nosso showroom com mais de 10 mil produtos diferentes ou solicite a visita de um dos nossos comerciais. Apresentamos soluções inovadoras. Contacte-nos através do 214-981-000.